Estou assistindo a qualificação aqui, por enquanto o Norris está em primeira nessa chuva na Bélgica. Pessoal, vou explicar pra vocês que no cadastro do Clube de Pilots, cara, não existe lugar no mundo mais fácil do que fazer cadastro de um grid, escolher o grid que você faz. A gente usa o mesmo cadastro toda temporada, porém, nesse cadastro a gente muda as opções de você escolher. É como se a gente pegasse uma enquete, requentasse ela e tirasse as alternativas e colocasse outra, como se tivesse um segundo turno de eleição. Esse aqui é o cadastro do PS4. Eu entrei no Clube, eu ponho meu e-mail, eu ponho meus dados ali, a minha PCN. Por que eu não posso mudar? Porque eu já explico, porque ela vai pra um formulário lá e o Morbeck usa essa informação aqui que aparece no jogo lá, se você não mudar. Dali ele já digita os pontos, cai direto no Power BI Online. Por isso que vocês têm, às vezes, a tabela atualizada logo depois da corrida. Coisa de louco, o Morbeck faz uma coisa espetacular online pra vocês já saberem o carro da semana que vem. Eu ponho seu nome, tudo salvo, Logitech, beleza. Cidade, status, idade, tudo que eu acho, se você houve mudança de ler. Aí você vem aqui, se você já fez isso, aqui aparece que você tem que editar o cadastro, você clica em Próxima. Bum! Quando você faz isso, você vai pôr aqui a ID que era anterior, que a gente serve pra saber que você usou uma outra ID na temporada passada. Aí você vai de novo em Próxima. Bum! Tá aí, a nova temporada do Clube. Calendário, as assistências, os horários, tudo da sua plataforma, pra você fazer o quê? Escolher. Quando terminar essa temporada e começar outra, isso aqui tudo a gente apaga. E depois a gente cria uma nova opção. Vai ter aqui outras pistas, outras assistências. Essa aqui vai sumir, não tem mais. Quando a gente cria isso aqui, vai lá pro cadastro do piloto. Todos os pilotos que passaram pelo clube estão aqui. Se eles saíram, se eles não saíram, qual o ranking dele na temporada anterior. A categoria que ele usou na temporada 6, a categoria que ele usou na temporada 7. Ele preencheu o formulário, ele editou. A 8, a 9 e assim vai. E isso aqui serve pra gente, pra transmissão, até a data de anascimento e tudo, volante, equipamento. Isso aqui serve pra transmissão da informação e também pra gente fechar os lobbies, se tem vaga ou não tem vaga. Se o ranking dele permite ou não. E ó, desse aqui ó, é uma galera, é muita gente, cara. É muita gente. Então é o melhor lugar, mais fácil pra você escolher o grid onde você vai jogar. Por quê? Porque você não precisa ficar palavrando pra mim. Ah, eu vou lá, eu vou cá. Não, cara, você edita o mesmo cadastro de todo mês, avança e escolhe as novas opções. A gente requenta o cadastro. Aí você tem lá o ranking, pra eu saber liberar aqui o que você conseguiu de pontos. Você tem no Xbox, a galera que participou do Xbox desde que a gente começou esse cadastro. Como aqui ó, 80 pilotos. 80 pilotos. Na Steam, lá quase 200 pilotos já passaram pelo clube. E aí a gente consegue conferir tudo certinho. Por isso que a gente fala, não fique mudando a ID. Terminou a temporada, beleza. Aí sim, na volta. Fala, galera, pode editar cadastro. Você vai lá e pode mudar a ID. Beleza? Mas escolha o seu grid.